Fazer cachaça é a especialidade da família Teis há 15 anos. Eles entraram nesse ramo incentivados por um sócio e resolveram montar o alambique no interior de bom sucesso do sul. Os fundadores Paulo e Felipe foram atrás de conhecimento direto na fonte. Na conversa eles resolveram tentar montar um alambique. Então eles começaram a pesquisar e foram para Minas, numa excursão. Visitaram a feira em Belo Horizonte e também em Salinas. Vitaram vários alambiques e tal. Aí voltaram e com incentivo da prefeitura eles conseguiram montar esse baracão aqui e começar a fazer a cachaça. Essa foi a história inicial ainda. Quem faz uma boa cachaça nem sempre revela seus segredos. Por isso a família aperfeiçoou a receita e os processos na base de muita tentativa. Hoje, apesar de ter a venda mais restrita aos municípios próximos, o produto é reconhecido como uma purinha da boa. Tanto que quase toda a produção é vendida de um ano para o outro. E é nesse período mais frio do ano que a cana está em ponto de colheita. A safra da cana é no inverno, né? Da metade de junho até metade de agosto, mais ou menos. Que é o período de colheita da cana. A cana nós temos quase toda nossa, né? Pega um pouquinho de alguns vizinhos que querem fazer as meias, né? Mas a maioria é nossa, nós temos 4 hectares de cana e aí o pessoal vem, os vizinhos, né? Vem ajudar a gente e tal. O pessoal vai cortar cana, vem ajudar o chá, moer. Nós já temos uma clientela formada, já. Então a gente só, uma vez por mês, passa a visitar os clientes e já deixa a cachaça. É nós mesmo que abrimos o mercado e nós que fazemos as vendas. Além da Thais, que é formada em química e cuida de perto a produção, o processo envolve ainda o seu pai, os irmãos e alguns funcionários. A primeira etapa é a moagem da cana no engenho. Uma carretinha dessas vai render menos de 100 litros de cachaça após a destilação. Daqui a garapa segue para a decantação, que retira impurezas e é quando se verifica o grau de açúcares presente no líquido. Depois vai para esses tanques, onde fica por 24 horas. Aqui ocorre a fermentação. Dá até para ver as leveduras trabalhando na transformação do açúcar em álcool. Essa daqui já é uma das etapas finais do processo de produção da cachaça. Toda aquela garapa fermentada é conduzida aqui até esses dois alambiques, onde ocorre a destilação. Nada mais é do que aquecer todo aquele mosto e aí o vapor depois segue por esses canos, vai para um outro tanque, onde é resfriado e aí ocorre a separação. É aquela famosa separação da cabeça, do coração e da cauda da cachaça. A cabeça é a primeira fração do destilado. Então, na cabeça, ela é imprópria para o consumo, porque ela contém o metanol e tem cobre. Então, a gente deve separar. Ela não serve, no caso, não é armazenada junto com a cachaça mesmo, que é o coração. O coração é a fração boa, a que serve para o consumo, que a gente guarda para comercializar. E a cauda, o água fraca, que alguns chamam também. Esse é o destilado de um conteúdo alcoólico mais baixo e também contém substâncias que são impróprias para o consumo, que tiram a qualidade da cachaça. Então, a gente também separa essa fração. Também não é usada, também não é armazenada junto com a cachaça boa, o coração. Após o resfriamento, a cachaça está pronta. Mas antes de ser vendida, descansa por alguns meses nesses tanques. A cachaça branca é armazenada nas pipas de noques e a envelhecida fica em dornas de amburana, grápia, castanheira e carvalho. Enquanto descansa, a cachaça faz uma troca com a madeira e vai adquirindo as características de sabor de cada espécie. O produto final é esse aqui, a cachaça Teilofe. Todo esse trabalho ocorre somente na safra da cana. É que a produção de cachaças é uma renda complementar à família, que também vive da agricultura. Por ano, eles fazem cerca de 15 mil litros da bebida e agora estão em busca do registro da agroindústria junto ao Ministério da Agricultura. A Thaís está otimista porque as primeiras análises federais são positivas e espera um impulso para mostrar que no sudoeste paranaense também se faz cachaça boa. Já foi feito o pedido, no caso, estamos aguardando a vistoria. Então, assim que a gente conseguir o registro, a gente consegue abrir mercado, mais mercado, de repente agregar valor mais ao nosso produto. E é isso aí, seguir em frente. Já conseguimos fazer uma cachaça boa, e de qualidade, com boa aceitação no mercado. Já temos clientela, então já temos que seguir em frente.